Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a base é ruim São tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Eeeeeee! E aí seus farofelos, tudo bom com vocês? Mone aqui, vamos continuar então Nossa jornada delícia de gostosa Aqui em Sekiro Shadows Die Twice Se bora! Ainda estou aqui no sonho, 3 anos Atrás No ídolo aqui Logo após O boys que nós matamos no último vídeo Tem uma mulher toda se cotorcendo Vamos ver o que ela vai falar Essa aqui é aquela senhora que deu o guiso pra gente Lá no futuro que a gente encontra Ela dá o guiso pra gente vir aqui Nessa memória Que coisa interessante Ela fala que o filho dela foi salvar o jovem lorde Mas ela teme que ele não consiga E a gente tem que procurar, encontrar E resgatar o jovem lorde Então vamos seguindo aqui Ai, esse cara da flecha Não! Caralho, mano! Sai nojento Ainda conseguiu, mano! Ainda dá uma flechada na cara Caramba! Vamos falar com esse carinha aqui Esse cara, ele disse que se fosse eu Eu não entrava ali naquela mansão Porque as técnicas de ilusionismo de lá São fortíssimas e que eu não vou conseguir passar Então ele me deu a única semente de lucidez que ele tinha Ai, que medinho de entrar aqui, rapaz do céu É um... Que que é isso? Afastar tatame Eu jurava que isso era um cara Afastar tatame Ai, meu Deus! Vamos afastar esse trem aqui Afasta esse trem Olha só no subterrâneo Todo cuidado é pouco Vamos com calma Vamos com cautela Tem uma portinha aqui Vamos abrir Usou a chave do templo escondido Foi a chave que a gente pegou lá Aquele velho tava pegando fogo lá Caraca, tá tudo pegando fogo, mano! Eu vou ficar com a semente já equipada Cara, eu tô no medo Eu tô num cagaço tão grande Você não tem noção Ai, meu Deus! Uma cutscene Pai! Mãe! Ele tá desesperado, sozinho As borboletas Todas se foram Meu lorde Técnica de ilusionismo Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá vivendo uma ilusão Já faz um bom tempo Filho do coruja Ai, que medo desse cara, mano Senhora borboleta Ah, é uma senhora isso aqui? Deixe-nos Quem são? Faça o que deve ser feito Mano, eu acabei de sair do bó Já vai ter outro Ah! Como assim? Meu Deus, essa senhora Bem aí Pois bem, filho do coruja Vamos dançar Ah, meu pai Não Ai, caraca Isso vai dar muito ruim, gente Vitalidade e postura Mano, a bicha A bicha parece ser o trem Viu? Senhora borboleta Ainda bem que ela tem só uma bolinha, né? Caraca, essa véia é o demônio Essa véia É o demônio Meu Deus Cacete, mano Me lasquei Caçamos, mano Toma aí um foguinho, vai Mano, essa véia é o capiroto Caraca, ela defende a minha shuriken Cacete Mano, que isso? Não, não, não Careca, bacia Careca, bacia Careca, bacia Me lasquei Morri Morri, morri, morri Morri, morri Morri, morri Me larga Me larga Me larga Me dá um tempinho Não Me dá um tempinho Me dá um tempinho, moça Nossa, do céu Não Capiroto Toma aí um foguinho Sua nojinha Cara, não adianta tentar defender A bicha é nojenta demais Como é que pode? Filho da fruta, mano Sai, sua peste Rua, infame Caraca, arregaçou com a minha coisa Gente, eu não tô tirando nada dela Como é que mata esse bicho? Porque eu não tô tirando nada dela Já era, morri Não tô tirando nada dela, e agora? Já era pra mim Mano, eu não vou conseguir matar isso aqui, não Sem chance Se eu não tiver uma ajuda do além Quem sabe? Já era Cara, ela dá um dano Absurdo Sai, sai Vou ter que desmarcar ela Porque eu tô ficando confusa nesse lugar aqui Tá, vamos tomar a cabacinha Vamos desviar dela Mano, ela é muito, muito, muito rápida Que demônio? Nojenta Não passa de um cãozinho Também humilha essa peste Dois mil anos depois Eu tô puto, pá, caralho Calma Não, não deixa, não deixa Não deixa Não deixa, Moni Não deixa, não deixa Não deixa Cacete Como é que não deixa? A bicha não para de vir pra cima de mim o tempo inteiro Ok Joguei shuriken na cara dela Joguei shuriken na cara dela Opa Percebi que Percebi Percebi Shuriken Percebi Que jogar Percebi Que jogar shuriken em cima Ajuda E outra coisa Desviar pra direita também ajuda Opa Foi pra cima Eu não sei onde ela tá Cadê, 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 cadê Aí Ah, que merda, mano Beleza, vamos correr aqui Usar baguinho Corre dela aqui um pouco A gente tá aprendendo, a gente vai aprendendo Mano, não tem como Joguei shuriken, mas não resolveu Já era Mano, ela defende tudo Shuriken Shuriken na cara Shuriken Desce, regaçada Meu Deus Pra direita é melhor esquivar Não tem mais shuriken Agora ferrou Agora ferrou Cerrou Opa Não tem mais shuriken Já era Não tem mais shuriken Não tem mais shuriken Calma Epa Epa Desviar pra esse lado é muito bom Ei, ei, ei Fiquei presa Ah, fiquei presa na pedra Mas foi bem melhor dessa vez Ai, por hoje é só Eu tô cansada já Eu vou pra outra área Tá Eu vou pra outra área Ver se eu consigo matar alguma coisa Que seja mais fácil Que essa nojenta Infame aí Pra, sei lá Melhorar mais os meus atributos Pegar mais cabaça Pegar mais Sei lá Não sei se tem como aumentar o sangue mais Aumentar alguma coisa Sei lá Farmar alguma coisa Aí a gente Continua no próximo vídeo, tá Conta pra mim aí Quantas mortes foram Você passou quantos dias Essa bicha aqui Ou foi fácil Qual é a sua dica Pra ser mais fácil Essa luta aí Me dê as dicas aí Porque eu tô necessitada, tá Vejo vocês no próximo vídeo Super beijo E tchau, tchau Não esquece de deixar o like E se inscrever também, tá Agora eu vou mesmo Tchau Beijo Tchau 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 Tchau